E distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Bem, agora o projeto é este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Ante exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.678-2016, no primeiro turno, com a emenda número 1, redigida a seguir. Emenda número 1. Dá-se ao parágrafo 1 do artigo 1º, a seguinte redação. O imóvel que se refere destina-se à prestação de atividades assistenciais para as pessoas com deficiência. Sala das Comissões. 11 de julho de 2018. Eu vou suspender a presente sessão por prazo indeterminado. Obrigado. 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 A sessão está reaberta, Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo a indata ser lida da reunião ordinária, colocaremos ela em próxima sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Passamos a primeira fase da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento, assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, para que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 5.011, de 2018. E ainda sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que ao primeiro se sobrepõe, para que seja votado nominalmente o requerimento de retirada a pauta do projeto de lei nº 5.011, de 2018. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o requerimento que pede votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Com a palavra do deputado João Leite. E o primeiro requerimento? Não vai ser votado? Vai. Primeiro, a votação nominal, para ser nominal. Esse é o primeiro. E o outro para retirada. Está bem. Senhor presidente, eu trato, nesse meu encaminhamento também, para lamentar a falta de formalidade, de atendimento, agora mesmo na comissão de administração. O presidente, deputado João Magalhães, desconheceu... Deputado, peço desculpas. Peço desculpas. Se errei, peço desculpas. Sim, mas eu queria chamar a atenção para o que está acontecendo. Eu, há muito tempo, na Assembleia Legislativa, eu desconheço uma maneira tão não republicana como essa de tratamento da minoria. É algo impressionante. É interessante daqui, eu não abro mão mais de ficar daqui, porque daqui a gente vê o movimento atrás do presidente. A gente vê quem é que está mandando na Assembleia Legislativa. Daqui a gente enxerga quem está mandando. Eu não abro mão mais de assistir daqui, de ver daqui. É lamentável como está aparelhado também as comissões da Assembleia Legislativa. Para termos nossos requerimentos, foi um verdadeiro parto. Eu fiz, claro, uma brincadeira, mas é assim, é uma indignidade. Vou repetir, a Assembleia Legislativa está emburrecendo. Isso é muito triste. Você vê, assim, a formação técnica da Assembleia Legislativa, para todos nós, a excelência da Assembleia, sempre foi um orgulho para todos nós. Eu faço referência a isso sempre. Pois agora nós temos o aparelhamento até em comissões. Eu estou daqui, estou vendo. A minha vida foi observando as coisas. A vida toda eu fiquei de um lugar e observava tudo. Eu tinha que perceber o que estava acontecendo. Eu treinei para isso, para observar. Não me enganam. É muito triste ver isso. Se juntar para massacrar a minoria. Nós não somos palhaços, não. Nós estamos aqui cumprindo um papel democrático. Como em outro tempo, outros cumpriram esse papel democrático. É inaceitável, não é? Desconhecem a minoria. Eu respeito muito a história de muitos deputados que foram oposição nessa casa. Foram democratas. Perderam o governo, ficaram na oposição. Diferente de muitos. Perderam o governo, pula na garupa do próximo governo, independente do que for. Agora, passar por isso, onde nós viramos, nós somos atacados. Polícia ataca a gente. Polícia invade a família da gente. Chega aqui na Assembleia Legislativa, para se conseguir o requerimento, tem quase que implorar ali. Eu fico vendo o Zé Alberto, tentando falar. Estou daqui, reparando. Estou daqui vendo. É uma vergonha o que está acontecendo. É inaceitável. A pressa de se votar isso aqui, estou cumprindo o meu papel. Quero ser respeitado. Eu quero também que os assessores da oposição sejam respeitados. Não dá para tratar dessa maneira. Não dá para desconhecer. É muito triste isso. uma miria de assessores para a base do governo e um assessor, Zé Alberto, tentando salvar um requerimento. E não consegue, é desconhecido. E quando eu peço a palavra para discutir uma matéria, sou desconhecido também. É muito, não é? É demais, não é? Está passando das contas. Passou das contas. Passou das contas. Não dá oportunidade para um deputado discutir um parecer. Isso aqui é o emburrecimento, é a falta de escola. Qual que é a próxima geração? Qual que é a próxima geração de assessores, de assessores da oposição? Como é que eles vão se relacionar aqui? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma guerra aqui dentro da Assembleia Legislativa? Não sei se eu vou estar aqui, mas eu lamento o que nós estamos vivendo. Eu já acompanhava na Comissão de Segurança Pública, onde eu vou por interesse permanente, o aparelhamento, a força do governo. Colocaram um deputado para presidir e os outros todos para fazer oposição a ele. E com o apoio de todos, massacrando um deputado. Vai entrar para a história. Eu quero consagrar isso nos anais da Assembleia Legislativa, que fique mesmo nas notas taquigráficas registrado. Deputado Mourão, olha, é algo assim para a gente pensar. Com os meus mais veementes protestos, presidente Leonidio Bolsas, é lamentável o que está acontecendo. Eu exijo respeito à minoria. Exijo. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Realmente o deputado João Leite está coberto de razões quando ele pede respeito não só à igualdade de condições. E o que aconteceu realmente não pode acontecer, deputado João Leite. Se o presidente, deputado João Magalhães, houvesse aberto a reunião sem ler o parecer, era possível suspender a reunião. Mas lido o parecer, quando a vossa excelência pediu para discutir o parecer, a palavra deveria ser dada à vossa excelência. E não foi. Aí, naturalmente, o regimento não foi atendido a nosso ver. Caro Mourão, errei, peço desculpas. Já fiz desculpas ao deputado. Eu já me desculpei com ele. Realmente errei. Afobamento, muita reunião aberta, todo mundo atrás. Fica difícil. Reconheço, mas de toda forma, eu reconheço a grandeza do pedido de desculpas de vossa excelência. E, sem dúvida, reconheço. Mas houve prejuízo, de toda forma, ao deputado João Leite, que não teve oportunidade de discutir. E agora, não sei se terá ainda esta oportunidade. Ok. Em razão do pedido de desculpas ao deputado João Leite, eu encerro as minhas palavras nesses termos. Encerrado? Encerrei. Em votação, o requerimento que pede votação nominal ao requerimento de retirada de voto do projeto de lei 5.011. Senhores deputados, para a prova permaneça como sincone, aprovado. Declaração de votos. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Nós queríamos ter a oportunidade de vermos a votação de um requerimento proposto pela oposição, identificado os votantes neste requerimento. Eu sinto muito o que nós estamos vivendo aqui nesta tarde, porque eu não imagino que, e nunca vi na Assembleia Legislativa, oposição passar o que nós estamos passando na Assembleia Legislativa. é algo da maior gravidade. Nós temos uma quebra aqui da relação muito grave, muito séria. E eu lamento que a gente tenha que passar por isso. Todos nós somos, por índole mesmo, respeitosos, e nós passamos por cada coisa aqui. Nós não estamos aqui representando a mim pessoalmente, o deputado Mourão também não representa a ele. Nós temos que ser respeitados pela representação que nós trazemos aqui nesta casa. Me lembro, certa vez, numa discussão com o governador, vieram vários secretários e a minha opinião prevaleceu. E o secretário perguntou para o governador, mas por que prevaleceu a opinião dele e não a minha? Porque ele tem voto, ele está representando as pessoas aqui. E você é meu assessor, você é meu secretário, ele é que vai ser ouvido. Mas, lamentavelmente, a gente não tem esse sentimento aqui. O desrespeito feito aos deputados da oposição aqui, e é bom que chegue aqui agora o líder da oposição, o deputado Gustavo Aladares, porque ele ouvirá o relato desse deputado, da descortesia do que nós estamos vivendo aqui, deputado Aladares. Nós temos aqui uns 100 números, 100 números de apoiadores do governo, da base do governo. E temos o Zé Alberto e agora chega o Sabino Fleury para enfrentar tudo isso. Nós pedimos aqui, deputado Aladares, um requerimento, é uma dificuldade para termos requerimento. Eu aproveito a presença de V. Exª para colocar isso. Há aqui um monumental acordo contra a minoria. É algo impressionante. O tempo todo somos sabotados aqui. Eu daqui, e o V. Exª está sentado aqui comigo, vai observar. Há uma legião. ...11 de 2018. Eu gostaria de... E vi que a definição, a destinação do imóvel seria para assistência social. Mas eu gostaria de mais informações do relator em relação a essa utilização. Queria questionar o relator, o deputado Sr. Ribeiro, se houve... ...se houve... ...pedido de V. Exª. Ok, não, pode orientar, porque eu vou fazer um... Vou perguntar a ele. Daniela, pode orientar. Pode orientar, que eu quero questioná-lo se foi feita diligência. Obrigada. 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 Sr. Relator, o que eu penso é, se V. Exª solicitou diligência em relação a este imóvel e gostaria, na primeira parte do parecer de V. Exª, o senhor fez a leitura do nome do projeto, mas, em dado momento, eu senti que V. Exª saltou. É comum fazermos isso até para ganharmos tempo e o senhor já foi para a conclusão. Mas eu gostaria de mais informações, se o presidente permitir que o relator pudesse me dar mais informações. No início, o senhor fala do projeto, depois parece que tem mais informações no corpo do seu parecer e depois o senhor chega à conclusão dizendo que é um imóvel que seria destinado pelo município de Guarani para assistência social. São essas informações que eu gostaria de ter. Por favor, deputado Sr. Ribeiro. Na verdade, o projeto é para assistência social em Guarani. E deveria, é um pedido, me parece aqui, para a APAI, mas ele não pode ser diretamente para a APAI. Então, ele está sendo destinado à prefeitura, para a prefeitura da destinação social. Foi solicitada a diligência desse imóvel do Estado? Não, não, não. Não foi solicitada a diligência? Não, não. Por que não foi solicitada a diligência? Sabe como é utilizado pelo Estado esse imóvel hoje? A diligência não foi realizada, não foi feita. E o parecer está aqui para a gente conferir se houver alguma modificação. A comissão? E foi feito? Segundo, vamos ver aqui. Meu caro João Leite, e você sabe perfeitamente o respeito que eu tenho por vossa excelência. Pois não. A comissão de Constituição e Justiça solicitou e foi feita a diligência. Muito bem. A nossa não. Eu queria, então, eu gostaria, na verdade, era desses esclarecimentos, que eu não tinha, e eu vi que os consultores, a Daniela e o outro consultor, acompanharam, e essa diligência foi feita, o que dá segurança na votação. E a destinação é uma destinação importante do imóvel para a prefeitura e para a utilização pela APAI. Eu me sinto, então, perfeitamente orientado para o meu voto. Eu queria dizer da importância de termos imóveis como esse, que muitas vezes o Estado não está utilizando, que eles possam ser destinados para políticas tão importantes como é a política da assistência social, especialmente o trabalho que a APAI realiza no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, eu, nessa discussão, eu me sinto, então, bem orientado para o meu voto. Obrigado, presidente. Eu fico feliz, João, de você também participar, orientar, porque o importante de todos nós é aquilo que nós estamos aqui, é fazer um trabalho transparente, leal e aberto. E é uma alegria essa informação que você está pedindo. Eu lhe agradeço e continuo, mais uma vez, dizendo do meu respeito e por vossa excelência. Obrigado. Vou passar, doutor, por este ano. Já caiu do 18 de junho. E passa o projeto para o... Ah, é. Não é passo para o Arnaldo, porque o senhor vai pedir vista. Em votação, o projeto de lei 3678, em 2016, em primeiro turno. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputadas, que a prova não é isso, como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3893, em 2016, em primeiro turno. Como é de minha autoria, passa a presidência ao deputado Disseu Ribeiro. Projeto de lei 3893, do deputado João Magalhães, que nós vamos nomear o nosso relator. O deputado Cristiano Silveira. Pergunto se ele está em condições de dar o seu parecer. Presidente, eu... Prazo regimental. Eu posso pedir o prazo regimental? Peço o prazo regimental para apresentar o relatório. Projeto de lei 4.221, 2017, em primeiro turno. Concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 18.995, 1º de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Antônio Carlos, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ivair Nogueira. Relator, deputado Disseu Ribeiro. Indagro relator, está em condições de emitir seu parecer. Tem vossa excelência a palavra. Relatório de autoria do deputado Ivair Nogueira. O projeto de lei em epípio tem como finalidade conceder um novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei 18.995, de 1º de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Carlos o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 29 de 4 de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substituto número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao médico, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Quer que lê a fundamentação? É bom, não é? Conclusão em forma. Hein? Eu quero. Muito bem. Fundamentação. A lei 18.994, de 2010, autorizou o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Carlos o imóvel com a área de 60 alquírios, que equivale a 180 hectares, situado no lugar denominado Fazenda do Capitão da Onça, naquele município, registrada no número 32, 124 e o livro 2 do cartório do primeiro filho de regiões de imóveis de Barbacena, para a implantação de um centro de recuperação de dependentes químicos e regularização fundiária de terrenos ocupados por famílias carentes da região. Essa norma determinava também que o imóvel reverteria ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. Posteriormente, a Lei nº 21.336, de 27 de junho de 2014, alterou o parágrafo 1 do artigo 1º da Lei nº 18.995, de 2010, passando o imóvel a destinar a construção de um parque de exposição, a implantação de um centro de recuperação de dependentes químicos e a regularização fundiária de terrenos ocupados por famílias carentes da região. Agora, pretende o Projeto de Lei nº 4.221, de 2017, conceder ao donatário do imóvel o prazo de cinco anos, contar da data da publicação da nova lei para a consecução das obras que foi destinada. João César Novaes. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, nas proposições que essa Assembleia autoriza desalienação de bens estaduais, as clausas da destinação e de reversão. Opinou se é possível que a matéria estabeleça novo prazo ao donatário para a consecução, a fim de que o imóvel foi destinado e com o objetivo de revogar a cláusula de reversão anterior. Contida no artigo 2º da Lei nº 18.995, de 2010, e de adequar o texto, a técnica legislativa apresentou o substitutivo nº 1. Em sua justificação, o autor ressaltou a sua notória dificuldade de os municípios recutarem obras de magnitude da construção de um parque de exposição, da implantação de um centro de recuperação de dependentes químicos e da regularização fundiária de terrenos ocupados no prazo inicialmente estipulado. Chamada a se manifestar, sob a matéria, a Secretaria do Estado da Casa Civil e das Relações Institucionais enviou a nota técnica nº 97 de 2017 da Secretaria de Estado da Fazenda em que este órgão se manifestou favoravelmente à proteção do projeto que examina, uma vez que a alteração foi devidamente justificada e manteve interesse público. Cabe ressaltar que a doação do imóvel de que tratam as leis 18-995-2010 e 21-336-2014 otimizam o espaço público local e traz benefícios para os municípios. Diante disso, e tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo município para o cumprimento de tal propósito no prazo inicialmente assinalado, mostra-se razoável, oportuno e conveniente que conceda novo prazo ao ente federativo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.221-2017 no primeiro turno na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Uai, 56. Por enquanto. Tá? Já estou presidindo, depois eu te ligo aí. Pera, pera, pera. Obrigado, seu relator. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discutir e se é a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam e eles se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.714-2017 em primeiro turno. Autorizo o Instituto Estadual de Floresta e a EF a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado de Seu Ribeiro. Em dado relator, está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epíquio tem por objetivo autorizar o Instituto Estadual de Floresta, a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 26 de 10 de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em 18 de 4 de 2018, essa relatoria solicitou fosse o projeto nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado à OEF, para que se manifestasse sob o novo memorial descritivo apresentado pela Prefeitura Municipal de Pará de Minas e incorporado ao substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. De posse da resposta, passamos à análise da matéria nos termos do artigo 188, combinados com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei 4.714, de 2017, pretende autorizar o Instituto Estadual de Floresta, a doar ao município de Pará de Minas à área de 4.789,02 metros quadrados, a ser desmembrada do imóvel com a área de 17.536 metros quadrados, situado no lugar denominado Chaca do Orsini, naquele município, e registrado sob o número 50220 do livro 2 do Cartório de Regimento de Imóveis da Comarca de Pará de Minas. A proposição estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Artes e Ofícios, Raimundo Nogueira de Faria, e, em seu artigo 2º, determina que o bem reverterá o patrimônio do EF, no caso de fim do prazo de cinco anos, contados da lavatura da escritura pública de doação, não tivesse dado a destinação assinalada. Na justificação, o autor ressaltou a história que cerca a edificação e a importância da transferência de titularidade para a regularização de uma situação imobiliária existente, de fato, desde 1985. Informou que a construção é remanescente do período colonial. Foi edificada no... No século XVIII. E conserva em sua totalidade os elementos característicos do barroco brasileiro. Na década de 1930, o governo do Estado de Minas Gerais adquiriu propriedade e instalou em sua sede a representação da Secretaria de Estrada de Agricultura, a razão pela qual a edificação está registrada em nome do EF. Em 1985, o casarão passou a abrigar a Escola Municipal de Artes e ofícios Raimundo Nogueira de Faria, SICA. Após a cessão do prédio do Estado ao município de Pará de Minas, em 1998... Após a cessão do prédio do Estado ao município de Pará de Minas. Em 1998, o bem foi tombado ao Conselho de Eleberatia Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas. Destaca-se que o prefeito e o secretário municipal de Cultura e Comunicação Institucional do município de Pará de Minas declaram o interesse de ente em receber o imóvel, uma vez que a doação viabilizará a administração local à realização das obras necessárias e urgentes à preservação das instalações da referida Escola de Arte e Ofício. Informaram que a área objeto da doação engloba o espaço público onde existe uma praça e seus implementos com detalhado no memorial descritivo. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça informou o recebimento de ofício do Poder Executivo em que a UEF, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável, apontaram incongruências na delimitação descritiva do terreno desejado pelo município de Pará de Minas. Essa comissão verificou, contudo, que, embora a UEF, o Poder Executivo, tenha se pronunciado contrariamente à pretensão incerta na proposição em exame, a conclusão aposta à nota técnica apresentada é pela que a essência das entidades com o desmembramento e a doação preiteada em pontos apenas à condição de que o memorial descritivo seja corrigido de forma a não invadir a área do viveiro e garantir acesso a ele. Com vista a incorporar no projeto as modificações requisitadas pelo doador, o autor colecionou ao processo novo memorial com a descrição da área que pretende ser desmembrada. Com isso, a área ser alienada passou a ser de 6.340 e 85 metros quadrados. Tendo em vista o cumprimento da retificação exigida pela UEF, a comissão apresentou o substitutivo número 1, com a finalidade de incluir as alterações promovidas e o memorial descritivo da área a ser desmembrada procedendo de adequações necessárias. Cabe ressaltar ainda que a Secretaria da Casa Civil de Relações Institucionais enviou a essa assembleia nota técnica de 7 de junho de 2018 da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em que este órgão se manifesta favoravelmente ao novo memorial descritivo apresentado pela Prefeitura Municipal de Padminos e incorporado ao substitutivo número 1 da Comissão de Constituição de Justiça. Ademais, a SEMAD informa que a análise técnica realizada em conjunto com a Unidade Regional de Florestas e Universidade Centro-Norte do IEF constatou que foram sanadas as demandas relativas à revisão do memorial descritivo que embasava a medição da área destinada à doação. A especificação e delimitação clara da entrada do viveiro bem como ao envio de planta topográfica da área pleiteada devidamente alocada com as construções existentes no viveiro. Destaque-se, por fim, que é de competência comum de todos os entes da Federação conforme dispõe o inciso III a V do artigo 23 da Constituição da República proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, impedir a invasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, bem como proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da matéria e análise atende ao interesse público local e traz amplos benefícios para os munícipes, uma vez que a nova titularidade regularizará o funcionamento da Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria e viabilizará ao município de Pará de Minas a realização das obras necessárias e urgente para a conservação e manutenção do bem de valor histórico, atendendo, portanto, à questão de mérito. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.714-2017 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, pode ser? Não haveria quem quer discutir se há discussão e votação. Senhores deputados que aprovam, eles como se encontram, aprovado. projeto de lei 5.181-2018 em primeiro turno e estrutura auxílios saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário do Estado. Requerimento. Excelentíssimo presidente, avoca a relatoria e requerimento sobre a mesa o relator. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 301 do Regimento Interno seja encaminhado requerimento ao presidente do Tribunal de Justiça para que, nos termos da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, informe e encaminhe a esta Casa os seguintes dados complementares relativos ao PL 5.171-2018. 1. A estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente da criação dos benefícios contidos no projeto, considerando a retroatividade dos seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2017, conforme o disposto no artigo 6º da proposição. 2. A comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesas. baixa inteligência e informo que já solicitei ao presidente do tribunal desembargador Nelson Messias que nos remeta com a maior brevidade. Falei com ele, tem mais ou menos uma hora e está só buscando a fonte correta para que ele possa expedir o ofício o mais breve possível. Em votação, requerimentos, senhores deputados, que aprovam isso como se encontra, aprovado. Requerimento, 11.217, 2018, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de Toledo pela escolha do nome do senhor José Aparecido Oliveira Zilda, ex-prefeito e ex-vereador para denominar o plenário dessa casa legislativa. Autor, deputado, Dalmo Ribeira Silva. Em votação, requerimentos, senhores deputados, em votação, requerimentos, senhores deputados, que aprovam isso como se encontra, aprovado. Vamos lá agora. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convoco os mesmos para as próximas reuniões extraordinárias. Amanhã, dia 12 do sete, às 10 horas e às 14 horas para a votação dos PLs 5.011 e 5.012 de 2018. E reunião extraordinária às 9 horas e 50 minutos e às 14 horas e 10 minutos para a votação do PLs 5.181 de 2018 e 3.676 de 2016. Desconvoco a reunião extraordinária de hoje às 18h30. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. A todos, uma boa noite e até às 18h29. Obrigado.